Casal diamante, parado na rodovia, se beijando. Parado na rodovia, tem base no trem desse? Casal diamante? Casal diamante. Quantos mil? 140 mil o carro. Se juntar as duas mãos, não vai pagar o carro não, hein? Queridos, delegacia de polícia civil de Tailândia, é manhã de sábado por aqui, nós estamos acompanhando esse caso. Preste bem atenção no que eu vou falar, tá? Porque eu vou falar só uma vez. Na noite de ontem, aqui na delegacia de polícia civil de Tailândia, chegou um caso onde um homem acabou se chocando com duas motocicletas. Essas duas motocicletas estariam paradas no meio da rodovia ou ali no próximo acostamento da rodovia. É neste local que vocês já estão vendo, porque nós fomos lá no local. Já já eu falo de lá. E aí, sabe o que aconteceu? Pediu, pelo amor de Deus, não chama meu marido. Esse caso virou um embrólio tão danado, tão grandioso, que está se desenrolando na manhã deste sábado, aqui no município de Tailândia. Envolvidos neste acidente, uma das pessoas que, acabou tendo um carro que bateu direto com a motocicleta, ele falou sobre esse caso. Você já deve ter visto aí pelas redes sociais. Acompanhe o que ele disse. Um casal diamante parado na rodovia se beijando. Parado na rodovia? Tem base no trem desse? Casal diamante. Casal diamante. Pediu, pelo amor de Deus, não chama meu marido. E esse negócio do casal diamante? Você está entendendo um negócio desse? E eu saí no prejuízo, o casal foi embora. Cada um numa moto? Cada um numa moto. Cada um numa moto, no meio da pista, se beijando. Na porta do domos. Tem um negócio, tem um segredo nessa história aí. O casal diamante. Eles pinaram e deixaram os pertences para trás. Foram para... Ah, as motas ali, ó. Uma moto aqui em cima da estradinha. Eu vi na outra bis ali, ó. A bis da mulher. A bis da mulher e a moça do cara. O que eles pediram para você falar aqui? Só para não contar para o marido dela que os dois estavam juntos. Que os dois é amigo. Os dois são amigos? Os dois são amigos. Então foi na saída do motel? Foi na saída do motel. E aí tu ficou no prejuízo? Saí no prejuízo, porra. A história envolve um possível relacionamento extraconjugal. Tudo isso está sendo investigado aqui na Delegacia de Polícia Civil de Tailândia. Carro zerado. Zerado. Mas me diga uma coisa aqui. O cara pinou também. Como é que foi? Seguraram o cara? Não, o cara vazou no mundo. O cara foi embora. E o churrasco cancelou o churrasco, porra. Quantos mil? 140 mil, cara. Se juntar as duas mãos não vai pagar o carro não aí. Agora como é que vai ficar, Felipe? Cancelou o churrasco, cancelou o carro, cancelou. Foi tudo agora. Bom, meus amigos. Isso aqui teria sido o local onde aconteceu o acidente. Tem marcas deixadas no acidente aqui na PA 150. Logo ali atrás, lá ao fundo, a 200 metros aí mais ou menos, fica um ponto que é onde se acredita-se que o casal teria saído. Aqui foi o local exato onde aconteceu o choque, né? Onde as motocicletas estavam paradas. E segundo os testemunhas, os envolvidos também neste acidente, eles estariam aqui parados para um beijo de despedida após, segundo também informações, terem saído de um local aonde o romantismo era total naquela noite. Bom, vocês podem observar que sinais do acidente ficaram na pista. Uma sandália também foi deixada aqui no local, abandonada, né? Pela pessoa que acabou se envolvendo neste acidente. Na verdade, a gente encontrou duas sandálias, né? Tem uma por laranja e uma sandália escura. Provavelmente, uma dessas duas sejam as sandálias que foram abandonadas aqui no local. As motocicletas, como vocês já viram, foram deixadas na delegacia, conduzidas até a delegacia para os procedimentos. Câmeras de segurança serão usadas para solucionar esse imbróglio todo e todas as dúvidas serem tiradas. Casal diamante parado na rodovia se beijando. Parado na rodovia? Tem base no trem desse? Casal diamante. Casal diamante. Me diga uma coisa aqui, o cara pinou também, como é que foi? Seguraram o cara? Não, o cara vazou no mundo. O cara foi embora. E o churrasco cancelou o churrasco, pô. Aí me fondeu. 140 mil o carro. Se juntar as duas motos, não vai pagar o carro não aí. Agora como é que vai ficar, Felipe? Cancelou o churrasco, cancelou o carro, cancelou foi tudo agora.